Música Foi aprovado em segunda discussão durante a última reunião ordinária o projeto de lei que institui a humanização do parto em Campinas. O vereador Gesiel Silva falou sobre o projeto. O projeto de lei aprovado pelos vereadores garante às gestantes o direito de receber assistência humanizada durante todo o período de gestação, parto e puerpério. O vereador Gesiel Silva, autor do projeto de lei, falou durante o intervalo da última reunião ordinária, pouco antes da aprovação do PLO em segunda discussão. Esse projeto vai trazer mais segurança para as senhoras que desejam dar luz, ter o seu filho, que nós acreditamos que é a herança do senhor, nós acreditamos nisso. E vai trazer segurança. Você sabe que tem matérias aí já no jornal e já foi aprovado esse projeto em São Paulo, muito debate sobre isso. Porque muitas senhoras, mulheres que na hora da luz têm passado alguns fechames por partos de atendente e da pessoas que têm ajudado os médicos na hora do parto. E ela se sente incômodo e humilhação também. Por causa disso, esse projeto vai dar a ela maior segurança, ela vai ter todo o direito que ela podia ter num hospital particular. Música Música